Salve, salve rapaziada, beleza? Hoje estamos de volta aqui com essa nave da Suzuki GSX-S750, rapaziada, 2020. Eu já fiz esse vídeo aqui, eu tava dando uma olhada na minha playlist há 3 anos atrás, eu fiz com o modelo 2019. Esse aqui é o 2020, acredito que seja o último modelo da GSX-S750 que saiu. Eu acredito que sim, se eu estiver enganado aí, me corrigem, por favor, beleza? Mas eu fiz esse vídeo aqui há 3 anos atrás, faz muito tempo, rapaziada, eu fiz esse vídeo com essa moto e foi em 2019. Aqui no Rádio 5, essa é 2020, é a última que tem aqui no jogo, beleza? Então a ficha técnica dela é 749 cilindradas, 114 cavalos, muito forte. 4 cilindros em linha, 213 quilos, rapaziada. Uma moto muito leve pela potência que ela tem ali. Nós tomamos muito, tem muitos vídeos aí quando eu tinha a Hornet, eu tomando o couro da GSX-S750. Só que a dele, eu acho que era 2017, 2018, alguma coisa assim, rapaziada. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos comprar esse foguetão da NASA aqui. Só que agora veio o dilema. Nossa, tem 3 cores. Cara, todo dia ali na Murci Jones, quem conhece o Rio Preto sabe onde que é. Murci Jones eu vejo uma moto igualzinha a essa na frente de uma farmácia, né? E não conheço o cara. Ele deixa a moto no sol todo dia. Eu fico, nossa, mano, o cara deixa a moto no sol todo dia. E eu corto o coração pela moto do cara. Só que a moto dele é assim, é esse grafite. Só que a bengala é dourada. É aqui, ela tá com a bengala... É... Preta. Então eu acredito que deve ter a 2021 da 750. Eu vou pesquisar depois. Mas pro vídeo não ficar muito longo. Aí temos aqui também a vermelha. Tá muito, muito bonita também a vermelha. Agora apertou, hein, rapaziada. A vermelha, eu tô entre a azulzona aqui e a vermelha. Vamos pegar a vermelha aqui, né? Igual de vermelho. Pena que a nossa GS é azul, não tinha vermelha quando a gente foi comprar. Então vamos pegar a vermelhona aqui. Beleza? Mas se vocês querem que eu faça o vídeo também com azul, eu acho que... Eu faço, não tem problema nenhum. Mas o resultado eu acredito que vai ser o mesmo. Beleza? Aqui só muda a cor mesmo da máquina. Nossa, esse escapamento aqui é grande pra caramba, hein, mano. Nossa Senhora. Acabou com a moto esse escapamento aqui. Então vamos pegar a vermelhona aqui, rapaziada. A gente tá com uns 20% de desconto nas marcas da Suzuki. Porque eu só tô jogando com as motos da Suzuki. Então eu aconselho a quem vai jogar o Ride 5, focar em nenhuma marca de moto. Porque você conseguir jogar com aquela só, com aquela marca de moto, você vai ter mais desconto na concessionária na hora que você for comprar as motos. Fica muito mais barato. Pra você que quer economizar dinheiro até no jogo. É uma excelente dica, beleza, rapaziada? Nossa, a vermelha é chave, chave, chave mesmo, hein. Linda, 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 linda. Vamos sair do torneiozão aqui. A gente tava dando um treino. E vamos lá testar essa maravilha de moto, cara. Que coisa linda, coisa linda. Cara, faz três anos que eu gravei com essa moto aqui no Ride 4. Faz três anos. Tava vendo aqui na playlist três anos atrás, cara. Que loucura. Como é que o tempo passa, né? É inacreditável. Então vamos lá testar esse foguetão da NASA. Tá com o monoposto ali. Eu achei que poderia ter a opção de pôr o banco e o monoposto, né? Rapaziada, seria bem legal, né? Se eu tirar o monoposto ali e pôr o banco, né? E vice-versa, né? Seria bem legal, bem interessante mesmo. Nossa. O ronco da Suzuki, mesmo no escapamento original, é muito bonito, né? Lá no comentário do vídeo que o Juninho gravou com a minha GS, tá com o escapamento original, né? Tem um rapaz que falou, nossa, nem precisa pôr o escapamento. Só esse ronco aí já tá top. E é verdade, se você ficar dando um acelerado, o ronco é muito bonito. Mas quando você tá em alta, por exemplo, se você tá passeando só na rodovia, tá andando de boa, você não escuta o barulho, mano. Aquele barulhão tipo de quatro cilindros, você não escuta. Eu, particularmente, eu penso assim, cara. Comprar uma quatro cilindros pra deixar o escape original, mano, Eu nem compraria. Porque o ronco mais gostoso, mais top, é do escapamento esportivo, mano. É que eu não tenho condição. Mas se eu tivesse condição, eu ia comprar uma XJ só pra andar, pra trabalhar. Eu ia comprar uma XJ só pra trabalhar, pra pôr uma tala, só pra fazer barulho, mano. Que o bagulho berra demais, que é a coisa mais linda do mundo. Faltou a XJ aqui, né? Mas vamo lá, pô. Pô, cá aqui, ela já tá dando 240 aqui nessa pequena reta. 244. E tome painel. Deu 244 ali que eu vi. Original zona. 245. 47, ô louco. 48. Ô louco, cachorro. 249, é uma estimadinha de leve. Aquela calma sai do corpo, mas ela volta instantaneamente. Você quer ver na vida real, pode ser isso. 249? 249, rapaziada. Mas eu acredito que dá 250, hein? Não senti firmeza não, mas vamo, 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 vamo dar mais uma alongada aqui. Vamo ali na outra reta. Fazer desencargo de consciência. Eu posso tá enganado, mas eu acredito que ela dá 250. Que o original já deu bem, hein? 249 foi o que eu consegui ver. Afinando pra caramba, hein? Ah, afinando vai afilitando. Nossa. Estouro do norte. Conseguimos pegar um atalhozinho ali, já saiu, já embalar dérima aqui pra outra retinha. Pena que é uma reta mais curta, tem subida, né? Na subida, mano. Aí é foda, né? Se ele dá um top speed na subida, você quer não lascar com a minha vida. E quase deu bom, 249. Ai, caramba. Se eu conseguisse pegar essa retinha aqui. Estouro do norte de novo. Já bem embalado. Se tiver que dar 250, vai ser agora. A última reta. Se tiver que dar 250, vai ser agora, rapaziada. Afinou, hein? Puta que pariu. Vai limitar. Não. 249. 249. Tive uma impressão que poderia dar 250, mas deu 249. Cara, não lembro realmente quanto, qual foi o top speed daquela 2019 que eu fiz há 3 anos atrás. Aí depois eu vou dar uma liga lá na minha playlist e vou ver. Mas eu acredito que não passou disso, não. 249 original, rapaziada. Beleza? Então, esse foi o vídeo GSG-750 2020. E é isso aí, rapaziada. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreva. Dá essa moral pra nós, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu e fui!